Música Que? Nada Não, fala ai o que você está falando Eu não estava... Eu estava cantando em choco-choco Como é que você canta em choco-choco? Eu já fiz, eu não repito Ah, por favor Não, não Isso vem da inspiração do momento Está muito chata, sabia? Sim Então, olha Eu não vou começar a gravar dois irmãos Enquanto eu não cantar choco-choco Então tá Pode começar o programa Está gravando já Oi, eu sou a Chayala É E ele é o Vinicius Hum E ele está esperando eu cantar Uhum Eu não vou Canta logo Não vou cantar Toda vez eu canto nesse programa Canta uma vez, o pessoal vai adorar Tua voz é graciosa Ah, não Tanto que eu fiz Top no celular Sim, eu sei Vai? Será que tipo, ah, não? Vai Não Então, ó, gente Ela vai puxar o assunto, tá? Enquanto isso eu vou olhar o calendário Para calcular aqui Quando começam nossas férias Bom, o assunto de hoje é E o judiciário E o judiciário, vai bem? Não, não vai Eu ando de saco cheio O judiciário Olha, adesivos de Minions Adesivos de Minions É Tu tá consciente que esses dois irmãos Fão um saco, né? Acho melhor começar de novo Não, vai ficar assim mesmo Eu comecei a gravar Tu cantar Tu não cantou Nis, eu estou trabalhando E estou trabalhando ao mesmo tempo Ah, porque Isso não é trabalho É isso Tá me chamando de vagabundo Sim Vagabundo Eu vou te contar Pode tocar o programa sozinha Porque depois dessa ofensa Da por cima Ai, porque trabalhar com internet Não é trabalho Eu disse Eu estou trabalhando E trabalhando ao mesmo tempo Viu como tu não me ouve? Você não me ouve Que irmão é esse? Eu não ouvi Tu cantando também Viu? Não me ouviu cantando Se quiser eu faço o tema De Havaí 5-0 com galinhas Maple diz não Um, dois Contando com esse Um, dois Três, quatro Cinco programas Pra gente sair de férias Contando com esse Que a gente está gravando agora Sim, gente A gente está contando Quantos programas faltam Pra gente sair De férias De férias Do que você vai fazer Nas suas férias Eu? É Provavelmente eu vou pra ir Ótimo Provavelmente Vamos ver Como está a grana A grana É, porque É a minha vontade Ir aí E eu ia Eu ia comprar Moções e Ates Mas eu vou Provavelmente A dinheiro Pra te vir pra cá É, tá achando o que? Esse é o valor Que eu dou Para a minha irmã Viu? Isso que é irmão? Apesar dela Não cantar o Tchucu-tchucu Aí Não Eu nem me lembro O que eu estava falando Pra te falar a verdade Eu só estava cantando Em tchucu-tchucu Isso é uma coisa Que eu faço Sem me dar conta Do que eu estou fazendo Sendo bem honesta Sincera Do que eu estou fazendo Também tem Game of Thrones Nossa, como é que era Ah, é Dalton Wave Dalton Wave Adoro Dalton Wave É É legal mesmo É uma série bem bacana E olha que já Saiu o protagonista E a série perdurou É? É difícil isso acontecer Tu vê Você sabe que Na verdade Todo produtor de série Ele almeja Três coisas, né? O que ele almeja? Ele almeja Que a série Passe de 100 episódios Tu está fazendo Barulhinha aí Bonita, hein? Não Essa é a Maple Reclame com a Maple E ela diz Ai tio Que chato É, todas as minhas Sobrens falam isso Então E Passar a ter episódios Gerar um spin-off E Trocar o protagonista E ficar tudo De boa De boa E na Dalton Wave Já consegui um desses Tu vê É porque É o protagonista agora Oi? Quem é o protagonista agora? Quem é o violinista? Quem é o protagonista? Ah São todos os que Ficaram E quem que saiu? Isso é spoiler, hein? Não Então deixa pra lá Eu só vi a primeira temporada Que aliás Foi interessante Que a A Dilma Né? A nossa presidonta Ela falou Que tava assistindo Dalton Wave Na Netflix E aí Um jornalista Falou Assim Ah O que que a senhora Saiu da O que que a senhora Achou da saída Do personagem tal Aí ela Quando é isso? Ah No final da terceira temporada Eu ainda tô na segunda Spoilerzão Deram spoiler Na presidonta Gente Deram spoiler Na presidonta Ah Aliás Outro dia eu estive Na cidade de Mauá E tava uma faixa assim Mauá é Dilma E eu olhei E falei Por isso que essa cidade Tá de jeito que tá Tu pensou a mesma coisa Que eu sei Eu sei Eu sei Não sei como tá Mauá Tu não quer saber Não quer saber É uma cidade É uma cidade meio chinelão Faz catar Faz catar Mauá É meio chinelão Pra mim Pra mim mesmo Já basta a Avenida Mauá Por que? O que que tem na Avenida Mauá? É uma avenida bem grande No centro de Porto Alegre Onde tem o Cais Mauá Um dos Um dos Assim dos Lugares Mais icônicos De Porto Alegre Por que? Porque o Cais Mauá É O Cais que fica Para o Rio Que na verdade é um lago Chamado Baíba O Cais é grande Tem muitos espaços Que não são mais utilizados Tem espaços Que estão sendo reformados Revitalizados Inclusive Esperando-se que Vá montar Um Uma espécie De centro De De Restaurantes E E compras E tudo mais Mais ou menos Como é o Puerto Madeiro Em Buenos Aires E o Cais Mauá Ele também É marcado Por um grande muro Hum E o muro Ele foi construído Depois Da enchente Que teve em Porto Alegre Se eu não me engano Foi nos anos 40 Até vou Pesquisar aqui Rapidamente 41 E se alguém tiver Interesse em olhar Procura nas imagens Do Google Por enchente Porto Alegre Exatamente Como eu fiz agora E vai se ver Algumas Algumas Fotos Da época Enchente Porto Alegre E vai ver Algumas fotos Da época Até do mercado Público Lá Cheio Centro Cheio D'água Foi uma coisa Extremamente Icônica Na época Essa Enchente E tem E tem até Capa Dezer Hora Dizendo Guaíba Está subindo 20 centímetros Por hora Guaíba Invade Cidade E minha Minha falecida Vozinha Aura Dizia Que foi Uma situação Assim Que o pessoal Ficou Pasmo Gente No céu A vontade De ser Beleza Aí Então Existia Esse muro Lá Porque Se ficou Uma Uma Preocupação Tão grande Que se enchesse De novo A cidade De água E que Fizeram Um muro Para tentar Conter Água Só Que Nunca Mais Houve Enchente O muro Nunca Teve Serventia Nenhuma E Para a maioria Das pessoas Da cidade De Porto Alegre O muro Ele não Tem Aquela Aquela Ideia De proteção Mas Ele passa Uma ideia De como Se tivesse Separado A cidade Do Guaíba Então Muita gente Faz campanha Para se Tirar Aquele muro De vez E aí Quando tirar O muro Aí vem Vim É Aí o rio Sobe de novo Aí ele faz Um Mas Então E Já diminuíram A altura Do muro E atualmente O muro Abriga grafites Muito bonitos Eventualmente Eles Chamam Novas pessoas Para fazer Os grafites Ali Renovam Os grafites E Então É um local Conhecido Pelos seus Grafites Bonitos Mas Sempre dá A possibilidade De pegar E passar O muro E ir Para O Cais do Porto Que Rende Realmente Por Por Doçóis Maravilhosos E É um lugar Muito Legal Por isso Que Para mim Basta Mauá Cidade Mauá Um beijo Para você Não é Não estou nem Entra Tem aquela Música Do Do Jorge Benjor Não é Não sei Aquela Lá Do T 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 Cais Mauá Cais Mauá Parei Eu juro Graças Vamos Voltar Com Músicas Com Galinhas Galinhas Voltando Com o assunto Tchucu Tchuco Chayla Chayla Eu Voltando Com o assunto Tchucu Tchucu Aí tu fala Meu Deus Ele não Larga Esse assunto Há uma Coisa Que eu gostaria De entender E eu gostaria Da sua Explicação Sim Diga Eu vou Eu vou Colocar Aqui Capa Playboy Vou colocar No Google E aí tu vai Entender O porquê Capa Playboy Qualquer capa De qualquer Playboy Tá Aí Vamos ver Aqui Tem Astrid Fontenelle Ariane Do Pânico Vamos lá Astrid Fontenelle Socialite Atriz Do Balacubá Coloraça Beuzebú Viúva Mais famosa Do Brasil Ou o furacão Antônia Fontenelle Tá É assim Que está Anunciando A estrela Da capa Correto Ariane Não sei o que Não sei o que A delícia Que o Pânico Deixou ao relento Fica nua Nas ruas Essa é bem Pouco sutil Mas tem umas Que é assim Toda a beleza De fulana Tem uma Que é Hot Angel Da alta sociedade Você concorda Que é uma Tentativa Muito ruim De meio Fazer poesia Com a parada Eu acho Eles tentam Romantizar Um pouco Não tentam Tentam Ó Tem uma aqui Débora e Denise Papai Noel Trouxe as gêmeas Para você Legal Ele trouxe as gêmeas E elas vão Contar historinhas De natal Né É porque Sendo playboy Tu entende Que elas estão nuas Né Aliás Esse ensaio Das gêmeas Ele é muito perturbador Por quê? Porque elas se pegam Sabe Aí falam Ai Se um dia Pegasse as gêmeas Tá Mas cara Tipo Elas são irmãs Pois é Né E aí fica Meio Peraí meu Elas são irmãs E tão se pegando Como assim? E você tá achando Isso legal É É meio Você contar Aquela velha história Ah Você quer um dia Dormir com gêmeas Aí você descobre Que são a Pepeia Neném Né Agora Milena Capas da revista Nova Milena Toscano Tá aqui Com um decote Absurdo Tá Ah No outro Nós temos Eu não sei quem é Essa mulher Mas tá com uma roupa Bem colada No outro Tá Patrícia Poeta Com uma roupa Bem colada E decotada E no outro Tá a Fernanda Vasconcelos Com uma roupa Bem colada E bem decotada Também Percebeu o padrão? E o da Fernanda Vasconcelos Ainda é uma roupa Toda vazada Menos nos mamilos Nossa É Isso é a revista nova É a revista nova E aí Olha só Capa da Fernanda Vasconcelos Sexaholic Quando você quer mais Do que ele Capa com a Patrícia Poeta Sexo Nova enciclopédia Ilustrada Você sabe que eu tenho Uma teoria Sobre revista feminina Calma que eu vou completar E aí que eu quero saber Sua teoria Da outra que eu não conheço 101 dúvidas de sexo E aí tem aqui A da Milena Toscano Essa mulher lindíssima Casa comigo Que tá Sexo Lacado Samersuta De a ferver na piscina Piquenique erótico Confissões de um bem dotado 25 centímetros Só Festa de arromba Enfim É Tu sabe onde eu quero chegar Sobre essas Capas de revista aí Eu quero saber a sua Sua opinião Revista feminina Na capa Obrigatoriamente trata De sexo E perder peso Ou perder peso Fazendo sexo Aí Essa venderia Pra caralho Não sei E eu vou dizer Tem muita mulher Que não gosta Essa que é verdade Dessas capas? Não De sexo Ah sim Conheço umas Então Também aquela coisa Assim né Mulher é mais curiosa Mas enfim A questão é que Eu já vi onde Vinicius Que é o caro irmão Estabelecer o ponto E é Que sim As revistas femininas São mais Abre aspas Desbocadas Fecha aspas Que a revista De mulher pelada Não Muita gente vai falar Ah isso é sexismo Da sua parte Eu quero entender O porquê Dessa necessidade De ficar explorando Sexo Todo mês É a nova É a Marie Claire É Cláudia É a manequim É a ponto encontro Sabe Agulha de ouro Eu ia dizer Agulha de ouro Também vale né É a revista Da Ana Maria Braga Ah não Essa Essa faliu Faliu Ah que droga Menos uma coisa Pra Ana Maria Braga Tentar ser a Oprah Qual a revista Ah Porque a Oprah tem A O Magazine Sim Bom A Oprah tem O canal dela né Oprah Oprah venceu Na vida A Oprah tem O canal dela né Nego A Oprah é a Oprah A Oprah é a Oprah A Oprah é muito forte Lá nos Estados Unidos Então Mas por que Isso Essa necessidade Vontade Desejo Desejo Necessidade Vontade Necessidade Já diriam os titãs De colocar sexo Todo mês Na capa Não sei Mas Uma coisa Nós podemos Já saber De cara Por que Vende Porque tem Mulher que se interessa Porque é interessante Pra alguém Mas é real É que eu acho Que tem Muita mulher Frustrada Na parte Do sexo E que Realmente De certa forma Isso acaba Lhe atraindo Um Porque É frustrada Com o parceiro Logo Queria tentar Achar alguma Maneira De Ativar O parceiro E dois Porque É frustrada Consigo Mesmo E de alguma Forma Está tentando Vamos assim Compensar Ou arranjar Um meio Arranjar Uma forma De se Liberar Pra vida E aí Déssica Que essa situação Eu acho engraçado Porque Se a revista Masculina Colocar Dessa maneira Na capa Não atrai Não Não é que não atrai É julgado Oh meu Deus Como assim Que sexista É E bateu a porta Ah básico Então Tem esse Esse lado Todo de Se a revista Masculina Colocar Por exemplo Vamos supor A Bruna Marquezine Saiu recentemente Na VIP Bruna Marquezine Gostosa Pra caralho É Tipo Bruna Marquezine Já aguenta Meu Vão cair Matando Na revista Mas e que tá É que algumas vezes Se estabelece Aquela coisa assim Sabe aquela coisa assim De Ah eu sou negro Eu posso ser preconceituoso Tu já ouviu isso? Sim Ou Ah é E eu ouvi Isso de uma vez De um gay Ele disse Se comenta Assim Ah aquela bicha Bicha Que coisa horrível De se falar Aí depois Ele falando Ah aquela bicha Ué Não podia falar bicha Agora pode? Eu sou gay Eu posso É Então E Sei lá Esse negócio da revista Também Aí eles Pra que lado Que eles vão Eles vão tentar Poetizar A coisa Né Né E é até engraçado Quando Tem algumas moças Que posam Nuas E depois Ficam com vergonha Ai mas Só falam Da minha revista Porque eu estou Nua Tá mas Queria que falasse Pelo o que? Pelo Pela grande Inteligência Que tu mostrou Uma abrir as pernas Pois é E Pô É uma Amanda Né É Tá Meio Amanda Enfim Amanda Um beijo Pra você Mas sabe É engraçado Essa relação Eu Felação Como preferir Eu passo Todo mês Em banca Eu vejo Assim A nova Tá uma Eu vou Falar uma real Que muita gente Não vai gostar Tá Mas fazer Uma maquiagem É meio De puta Nas Mulheres Né Tem umas ali Que eu vou Te falar Tem umas Mulheres Da pedra azul Ali Da pedra azul É Não é pedra azul O lugar em porto Gruta azul Gruta azul Que foi muito Engraçado gente O Thor falando Ah ali é Gruta azul É um puteiro Não sei o que Ela só olha Pra ele tipo Como é que tu sabe Aí ele Ah então Porque existe uma música Com esse nome A cara da Sheila Foi o melhor É tipo essa Que ela tá fazendo agora Você pode enxergar O ponto Eu me perdi Completamente Falou da maquiagem Das mulheres Não então Aí Vai A Milena Toscano Não posa pra playboy Mas a Fernanda Vasconcelos Também não Mas elas aparecem Com umas roupas Extremamente Vazadas Decotadas Com uma maquiagem Pesadíssima Aí você olha E você fala assim É Não entendi Mas é Mas observa isso Que eu falei Toda revista feminina Fala de sexo É E aí ficam dois Extremos Tão bizarros Tão bizarros Olha Imagina só Fora que boa forma Sempre fala sobre Barriga chapada É Vamos pegar o exemplo A Patrícia Poeta É uma mulher bonita Né Ela já tem Entre 80 e 40 Não tenho ideia De quantos anos ela tem Mas Vamos falar da Patrícia Poeta Que é uma mulher bonita Né Concorda? Não sei Concorda Concorda Saiu agora Concorda Então O Não podiam Ok Ela não precisa Posar nua Mas não precisa Fazer esse negócio Carregado Que chama atenção Porque parece Carnaval Não podiam fazer Uma capa Da Patrícia Poeta Num local Todo branco Vamos dizer assim Todo Na cor branca Com a luz do sol Entrando Ela Sem maquiagem Entre aspas Sem maquiagem Com pouca maquiagem Sabe Um ambiente Mais natural Não Eles fazem Esse negócio Carregado Mas é que Se tu for ver É uma coisa assim Que De certa forma Isso vai encontrar Aquilo que a gente falou Nos programas Sobre o The Fapen As mulheres Gostam dessa exposição As mulheres Almejam Essa exposição E ver uma outra Mulher com essa Exposição Desagrada E digo de exposição No sentido No sentido Até de De maquiagem Pesadona E roupas Ousadas No estilo assim Isso passa Isso passa a ideia De uma mulher Poderosa Por incrível que pareça É bizarro É bem bizarro Até porque Vejo muita feminista Falando sobre Sexismo Sobre machismo Sobre homem Sobre homem Que fica Vendo mulher Como objeto Etc Mas que Curte pra caramba Esse lance Assim de A mulher Que é poderosa A mulher Que sai E dá pra todo mundo Ou se expõe Usa roupa curta Eu acho que São coisas Totalmente Né É tipo Isso me lembra Muito As mulheres Que falam Eu quero curtir Minha solteirice Gente A gente sabe O que vocês Querem dizer com isso Tá Então Eu acho Que Enfim Independente Dos Rótulos Né Acho que O real feminismo É deixar a mulher Ser o que ela Se ela quiser Se ela quiser ser Uma guria Que sai com tudo Que é cara Ou se ela quiser Ser uma mãe De família Que não trabalha Que fica em casa Cuidando dos filhos O resto da vida Mas isso é uma questão De opção da mulher E não dá pra pegar E se dizer assim Ah Né Eu sou feminista E ao mesmo tempo Pegar e Indicar E restringir A mulher A figura Que as pessoas Acham que tem que ser Ser feminista Envolve Que Deixar que a mulher Seja O que ela O que ela Quiser E não Que um padrão De sociedade Manda Mas se ela quiser Ser o padrão Da sociedade É a coisa A coisa mais careta Do mundo Ela tem que ter Esse direito E ser feminista Envolve Defender esse direito De ela ser O que ela quiser Independente Do que seja Fica a dica Fica a dica Para várias Feministas Por aí Se dizem Feministas Mas acham Que toda mulher Tem que pegar E ser Esse Abriastas Mulher Moderna Fechado É E Precisa Gente Tem espaço Para todo mundo Descer Mundo E Revistas Como essa Querendo ou não Acabam reforçando Essa imagem Da Mulher Moderna Que nada Mais é Do que Um Tipo E acho Que muita Mulher Deveria se Preocupar Com Esse é o Tipo Que a Sociedade Os Quero de Vocês Mulheres Então Vocês Quando pegam E são Totalmente Moderninhas E cheias De De si E cheias De razão Da sua Modernidade Soterice E etc Vocês Estão Seguindo Um padrão Sociedade Do que É Ser Mulher Isso Não é Uma Coisa Exatamente Necessariamente Ruim Isso É Uma Coisa Para Cada Época Existe Uma Mulher Estândar Uma Mulher Padrão Que a Sociedade Espera Como ser A Mulher Correta E Hoje Em Dia Ser Uma Mulher Que Tem Carreira E É Soteira E Está Preocupando Em Ou ser Até Uma Mulher Não Nos padrões Do comer Rezar Amar Enfim Isso é um padrão De mulher De uma época Vocês tem Que aceitar Isso Mas Ser Qualquer Outra Coisa Não Está Errado Verdade E Só Digo Uma Coisa E Nessas Eu Continuo Solteiro E Nessas Continuo Solteiro Vamos Lançar Uma Campanha Uma Esposa Para Vinícius Você Vai No Programa Rodrigo Faro Não Pelo Amor De Deus Não Eu Vou Aparecer Na Record É Isso Que Tu Quer Acabar Com A Minha Vida Record Nunca Mais Vai Me Chamar Para Nada Nunca Mais Existe Tumblr Morreu Ou Está Na Record Olha Essa É A Cheyala Que Eu Tenho Plena Certeza De Que Nasceu Na Década Errada E Você Pode Encontrá Ela No Twitter Arroba Laila Underline Flower E Também No Cupulablogs.com Barra Flower Power E Nas Produções Da Combo E Da Isso E Cobo E O Programa Dela Esse é Meu irmão Vinicius Schiavini Você Encontra ele No Twitter Arroba Esquias No Cupulablogs.com Barre Esquias Em 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 Diversas Produções Da Combo E Da Isso Destacando Demolet Show E Ele Também Está Na Década Errada E Não É Na Mesma Que A Minha Não É Na Mesma Não É Na Mesma No Próximo Programa Eu Vou Perguntar Então Sobre Isso Beleza Beijo Tchau Isso 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 É Legal Isso Isso É Legal Isso 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 É Legal Isso, isso, isso é legal